Embora às vezes possa parecer estranho Água de um rio enche um oceano O peso de um sentimento é muito relativo Como vou morrer de amor se é por você que eu vivo Eu vivo a te amar Sei que dois tocos não ocupam o mesmo espaço E nós dois somos um só dentro do mesmo abraço Minha vida é um pedaço de você Nem tudo nessa vida é sonho, uma teoria As noites quentes e saudades podem ser mais frias Que o vazio que você deixou dentro de mim Nem sempre um adeus significa o final de tudo Você continua viva dentro do meu mundo E eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui Te esperando, esperando Você voltar pra mim Te esperando, esperando Você voltar pra mim Sei que dois tocos não ocupam o mesmo espaço E nós dois somos um só dentro do mesmo abraço Minha vida é um pedaço de você Nem tudo nessa vida é sonho, uma teoria As noites quentes e saudades podem ser mais frias Que o vazio que você deixou dentro de mim Nem sempre um adeus significa o final de tudo Você continua viva dentro do meu mundo E eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui Te esperando, esperando Te esperando, esperando Você voltar pra mim Te esperando, esperando Você voltar pra mim Você voltar pra mim Você voltar pra mim Eu vou ter mais 2 Vergon de você Amerika A4 A9